A gente iniciou lá no dia 1º, o primeiro dia a gente rezou na igreja e depois a gente começou rezando nas casas fomos do outro lado da casa da nossa amiga Andrea e fomos indo até o último dia nas casas da comunidade ontem nós retornamos para a igreja e hoje é o nosso encerramento do mês de maio mês de Maria, mês das doidas, mês das mães, mês de finais, mês das cobras, mês das cobras a gente está encerrando hoje, mas a partir de amanhã nós vamos estar com saudades porque foi um momento assim, foi um mês bem satisfatório, foi um desafio e nós conseguimos chegar ao final, nós chegamos no nosso objetivo que foi rezar o mês de maio nas casas, junto com os amigos, iniciamos com poucas pessoas e no decorrer do mês as pessoas foram se aglomerando as pessoas foram se aglomerando e tivemos lanches maravilhosos, tivemos bolos nos nossos inimigos, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder de Jesus Cristo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pontos que foi um dos cuidados, também do monumento, Jesus Cristo, que foi um dos milagre do céu e do universo que é um dos milagre do céu, e no amor de Deus, Jesus Cristo, seu único Filho que é um dos milagre do céu e do céu, nós estamos em um dos milagre do céu e do céu e do céu e do céu e do céu. Amém! Pai nosso que estás no céu, santificado nosso rei Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Agora e sempre, amém Óbvio Jesus, é do ar e vai do povo do inferno Leva as almas todas para o céu Socorre especialmente o que mais precisar da vossa vida e forte Óbvio Jesus, é do ar e vai do povo do inferno Óbvio Jesus, é do ar e vai do povo do inferno Obrigado. Obrigado.